Olá, para você que está acompanhando a nossa programação. Agora a gente vai falar um pouco de coronavírus. Eu estou aqui com o presidente da Fundação Municipal de Saúde aqui de Tubarão. A gente está um pouco distante, claro, respeitando o distanciamento social. Dyson, então, vamos falar um pouquinho como está a situação do coronavírus aqui em Tubarão. Bom, nós tivemos um período de bastante tranquilidade e calmaria, em virtude de todo o isolamento que nós fizemos no começo de março. A nossa preocupação era justamente conter a transmissão comunitária que nós tínhamos aqui, ou reduzir principalmente a transmissão, reduzimos bastante. E agora, com a volta das atividades, há mais ou menos uns 20 dias, nós retomamos a transmissão do vírus entre a nossa população, entre a comunidade. Nessa última semana, houve um pequeno aumento nessa quantidade de pessoas que confirmaram para o coronavírus. Tivemos em torno de 15 pessoas confirmadas nessa última semana. É um dado que nos preocupa. No entanto, assim, nós continuamos muito alertas e vigilantes, pensando naquilo que vamos agir na próxima semana ou na outra semana, de acordo com os números que nós tivermos aqui em Tubarão. O monitoramento é feito pelo nosso Centro de Operações Emergenciais de Saúde todos os dias. Esses dados são apresentados nos nossos boletins. e tivemos reuniões também com o nosso comitê de crise. E caso seja necessário nós tomarmos alguma atitude um pouco mais drástica, a gente vai fazer, obviamente, mas com muita cautela, muito cuidado. A nossa pretensão não é fechar nenhum estabelecimento, mas é a gente controlar essa transmissão para que não haja um colapso do sistema de saúde. Isso. E falar um pouquinho, então, como que está o sistema de saúde aqui, né? Como que está o nosso hospital em questão de pacientes internados? As internações hospitalares, no primeiro momento, elas aumentaram bastante. Nós tivemos até 15 a 20 pessoas internadas em nossos hospitais. As UTIs também ocupadas por pacientes coronavírus. Neste momento, nós temos aproximadamente 8 a 9 pessoas internadas em nossos hospitais, sendo duas ou três em UTI. Eu diria que, nesse momento, está tranquilo, mas a tendência é que, com o aumento dos casos na comunidade, haja um aumento das internações e, ao mesmo tempo, possa ter um aumento de pessoas na UTI. Manejando muito bem esses pacientes, a maioria deles vai ter alta e nós vamos ter sucesso nessa situação. Qual a porcentagem de pacientes infectados internados? Olha, nós temos aproximadamente, no município de Tubarão, entre 18 a 20% de pacientes que internam e desses, em torno de 5% dos que vão para a UTI. Dyson, neste momento, até esta tarde, quantos infectados a gente tem aqui em Tubarão? Nós temos 109 infectados, até o momento, aqui no município de Tubarão. A maior parte deles teve contato com a doença entre 15 e 20 de março desse ano. No entanto, essa semana e a semana passada são semanas de uma maior incidência da doença aqui no município de Tubarão. Eu acredito que a gente deva fechar hoje o dia, em uma semana e meia, duas semanas, em torno de 15 a 20 pessoas infectadas aqui no município. E com esse aumento de casos, existe alguma chance de fechar o comércio novamente? Como que está isso? Nós não cogitamos, neste primeiro momento, o fechamento de nenhuma atividade. Nós não vamos liberar algumas atividades que o governo está liberando neste momento. Fizemos um decreto, inclusive, ontem, não liberando as atividades de clubes amadores, profissionais, atividades esportivas, que é prudente a gente manter fechados, pelo menos até 31 de maio, para poder fazer uma nova avaliação. No entanto, assim, descartado não é, desde que nós percamos o controle dessa situação. Eu espero que a gente não perca, nós estamos mais organizados agora do que no começo, e que a gente consiga fazer de uma forma muito mais tranquila, mantendo as atividades, e que as pessoas continuem respeitando o distanciamento social, os cuidados com higiene, porque dessa forma a gente vai minimizar bastante o problema e talvez a gente não precise fechar ou fazer um lockdown, como outros estados estão fazendo. Você acha que essa abertura, a continuação dessas atividades, passa para a população a falsa impressão de que está tudo bem? O fato de ter dado certo o isolamento social lá no início, deu essa falsa impressão de que estava tudo controlado, que a pandemia já tinha passado em nossa região. Nós já sabíamos que isso poderia acontecer, inclusive falamos lá no início, que tudo que nós fizéssemos, que desse certo, poderia parecer exagerado, deu certo, funcionou muito bem, voltamos às atividades, e a tendência que nós temos na nossa avaliação é que vá continuar aumentando. Mas que esse aumento seja gradativo e que não venha a colapsar o sistema, isso vai funcionar, é o esperado, é o aguardado, e que a gente não tenha muitas pessoas adoecendo é o mais importante para os nossos tubaronenses. Dyson, só voltando a falar um pouquinho do hospital, quantos leitos tem disponíveis para internação em UTI? Internação de UTI exclusiva para coronavírus, hoje são 20 leitos SUS, em Tubarão tem 60 leitos de UTI no total, no entanto, exclusivos para coronavírus, para a região da Amorel, são 20 leitos, podendo, claro, aumentar em virtude da necessidade, isso vai acontecer, caso nós tenhamos aí um aumento muito grande de pessoas sendo internadas. Bom, então, resumindo, é importante o pessoal continuar se cuidando, continuar mantendo o isolamento? O mais importante, o fator mais importante que a gente verificou nesse período, nesse início, dos 60 dias que nós temos a pandemia aqui no município, e na nossa região, o isolamento é um dos mais importantes, é o que mais dá efeito nessa situação, os cuidados de higiene, manter o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscara, o uso de álcool gel, então a gente fazendo isso, nós vamos minimizar o problema, não vai conseguir acabar com o problema, porque isso é um problema mundial, uma pandemia mundial, mas a gente minimiza bastante, e eu conto com a colaboração de todos os tubaronenses, para que a gente mantenha o foco nessas situações, nós vamos vencer isso, nós vamos passar por essa pandemia de uma melhor forma possível.